Olá gente, com imenso prazer que eu começo uma nova etapa nessa casa tão querida TV Pai Eterno apresentando o programa Vitrine Aprenda e Faça eu sou a Cláudia Pacheco e a partir de hoje, com imenso carinho, com muita alegria e claro, acima de tudo com muito respeito, que eu pretendo entrar na casa de vocês já estou entrando literalmente, né? levando a cada dia convidados diferentes, com várias técnicas artesanais o programa agora no começo ainda é curtinho, meia hora mas a gente vai conseguir levar até vocês as melhores dicas pra que você aprenda pra que você viva, pra que você respire artesanato eu particularmente sou muito fã então tem dias que a gente vai ter um artesão, como hoje na estreia que é o cara, ainda não vamos mostrar tem dias que terão dois artesãos e o meu principal agradecimento é toda a direção da TV Pai Eterno que está nos possibilitando, né? levar a Vitrine Aprenda e Faça até a casa de vocês a produtora Inovação Mídia, onde eu gravo o programa aqui em São Paulo aos meus câmeras, a toda a equipe técnica a toda a minha produção, porque sem eles não existe o programa e é claro, a todos os artesãos e artesãs que aqui vão se apresentar e a vocês, né? principalmente você que assiste a TV Pai Eterno você que é um devoto evangelizador você está contribuindo muito hoje para que o nosso programa possa chegar até a casa de vocês eu falo bastante, sabe gente? e falaram, Cláudio, o programa tem meia hora mas é uma meia hora assim, gente com tanta riqueza de ideias, de conteúdo vocês vão amar o programa, está tudo muito lindo o nosso cenário, a luz olha, só tenho a agradecer a minha equipe a TV Pai Eterno e a vocês por essa conquista e representando os artesãos hoje, um cara que eu amo de paixão a gente não pode se abraçar, meu cabra pois é, menina faz assim? ó, é Marcelo Dargan, que eu conheço já há muitos anos é uma pessoa formidável um baita de um artesão muito completo porque ele borda, ele pinta, ele faz crochê, ele faz tricô topou vir aqui hoje, representando várias técnicas e tem uma coisa muito importante, gente vai voltar tem muita gente que conhece o Marcelo Dargan, extremamente conhecido em todo o Brasil ele volta esse ano com um prêmio sensacional que é o Artesão do Ano você vai poder votar no seu artesão preferido mas essa conversa do Artesão do Ano é no segundo bloco do programa porque agora é um oratório dá um pouco de nervosismo, sabe? um fiozinho na barriga para dar conta e começar o ano assim já aqui, gravando presencialmente é maravilhoso primeiro, muito obrigado pelo convite para vir aqui é uma honra ter sido convidado para esse programa de estreia muito obrigado, desejo muita sorte, muito sucesso muito amor e saúde para todo mundo aqui e quem está assistindo também então muito obrigado, é uma honra nossa, começamos com o pé direito e pé quentíssimo quentíssimo minha paixão é o seguinte você vai ensinar depois tem umas dicas muito legais também é fazer um oratório para a gente ter em casa um cantinho para a gente agradecer pedir, orar, rezar sempre, né? exato fundamental as orações principalmente nesses tempos sempre, tá gente? mas principalmente nesses tempos que a gente tem vivido é então é um oratório que a pessoa vai primeiro ter uma é uma coisa um pouco diferente e a ideia que eu tive foi de usar um suplá que é aquela base que você encontra aí de 4 até 10 reais de acordo com a loja de acordo com o tamanho que você escolhe mas caso você não tenha você pode trabalhar com um pedaço de papelão de papelão também então você pega assim umas 4 folhas de papelão duas você faz uma abertura circunferencial no meio e duas você deixa no tamanho que você quer então aqui tem mais ou menos uns 15 centímetros essa abertura esse espaço aqui, esse diâmetro e eu peguei um suplá hexagonal com 6 lados mas que pode ser o redondo, pode ser quadrado pode ser o que a pessoa quiser entendi, e cola todos esses papelões? então você vai colar os papelões então faz duas partes com um buraquinho no meio e duas partes no tamanho original entendi essas duas partes que tem essa abertura também vai ser do tamanho que você escolheu 30 por 30, 40 por 40 você escolhe aqui qual é a dimensão dele cola tudo com cola branca sem diluição, pelo amor de Jesus não mexe, não põe água na cola que o papel fica chateado e aí coloca isso põe um peso em cima que pegue todo o espaço de um dia pro outro você vai lá e pega porque aí a cola vai secar e vai manter o papel retinho ok o papelão tem vários tipos de papelão aí no mercado que você vai principalmente no lixo vamos tentar tirar o lixo da história e tem aqueles que são muito ondulados evita esses que são muito molinhos tenta aqueles mais resistentes sabe? daquelas caixas mais resistentes que o resultado é melhor certo então o que eu fiz aqui peguei o suplá peguei um tecido de algodão que o importante é que tenha até uma coisa interessante de esclarecer não existe tecido 100% algodão tá? as pessoas gostam muito de falar isso tecido é 100% algodão não é exatamente o ideal porque todo tecido tem alguma coisa de sintético nele é mesmo? até é pra dar a durabilidade no tecido o algodão o petrolinho que vai entrar ali é, porque o algodão ele é muito é, ele desmancha com mais facilidade 98% algodão pelo menos? pode ser, pode ser 70% pode ser 60% tá mas se você vai encontrar um tecido quando eu falar 100% algodão tem alguma coisa de sintético sempre nele tá? e aí eu vou pegar aqui ó passar uma cola branca sem diluição também pegar um pincel largão e eu sempre espalho com o pincel pra poder não ficar sujando muito perdendo muito a cola no rolinho porque quando você passa o rolinho direto na cola o rolinho acaba sendo absorvendo muita cola e jogando muita cola fora e eu sou bem irmão de vaca então eu não gosto de ficar perdendo material não pode desperdiçar mesmo ai gente olha que lindo os oratórios que ele trouxe pra gente demais né fotografam super bem assim e eles são super fáceis de fazer baratos porque os materiais são super baratos de fazer né depois você espalhou bem ó é importante essa parte aqui Cláudio desse degrauzinho aqui porque não pode ter acúmulo de cola aqui né aí eu venho com o rolinho e vou fazer vou espalhar esse rolinho ó eu espalhei bem a cola e vou aplicar o tecido vou virar pra cá e aí eu vou tomar o cuidado de fazer o seguinte aqui pelo centro vou até fazer uma dobrinha aqui pelo centro você vai fazendo em movimentos circulares pra poder o tecido é muito forte a cor combina com o seu móvel inclusive pra poder ajustar no degrau tá então você vai ajustando no degrau aqui você pode usar uma dobradeira pode usar o bumbum do pincel sabe você pode fazer alguma coisa aqui pra poder é fazer o ajuste certinho aqui e esse tecido de algodão ele tem uma elasticidade que te permite deixar isso que pode ser que crie alguma ruguinha dá pra perceber aí ou quer ver quando a gente eles vão dar um closão aí um zoom só pra poder mostrar como ele vai se ajustando aqui ó tá vendo viu como tem um rebaixamento ali já sim aí ele pode ser que crie alguma ruga aqui aí você vai só fazendo de leve esticando o tecido mas tem que ser de leve pra não pegar não deixar a ruga estabelecida tá tá e aí você tem aqui o desenho do suplá aí você vem com a tesoura e corta isso fora que pode ser com uma lixa pode ser com estilete pode ser com o que você achar melhor isso tá ó aí eu tenho aqui o desenho dele isso aqui eu vou tirar depois se tiver bem seca a cola tá e aí eu vou pegar uma tinta dourada que combina curatório né que combina curatório pegar um pincel assim mais ou menos de um dedo mais ou menos de largura tá e vou pegar peças de resina que são bem baratinhas também aqui eu peguei o Espírito Santo mas pode ser Nossa Senhora Aparecida pode ser alguma imagem que você goste mais né Divino Pai Eterno exato e aí você vem e vai fazer apenas uma pincelada rápida aqui ó é sempre interessante a peça de resina a peça de gesso você dá uma pintadinha uma pintadinha de branco antes pra fechar os poros seja da resina a resina pode amarelar com o tempo e o gesso também pode ser muito poroso então tenta fazer alguma coisa com uma pintadinha só uma base branca que vai te deixar com um preparo melhor pra fazer a pintura então eu já dei uma base branca aqui nesses pra poder fazer isso tá então eu não quero que ele fique completamente dourado agora se a pessoa gostar pode deixar bem dourado inteiro também que fica bem bonito tá e peguei aqui essa moldura essa aqui é de gesso essa é de essa é de gesso essa é de resina essa é de gesso você já cobrou pronta assim Marcia? já e é barato isso isso é um produto bastante barato mas a pessoa de repente pode ter lá em casa alguma coisa que é um espelhinho alguma coisa que seja uma moldura de um quadrinho que ela não usa mais entendi qualquer moldura você pode usar isso se você tiver uma peça grande e quiser dispensar a moldura também é bacana tem gente que poderia até fazer no biscuit enquanto você vai pintando sinta-se em casa aliás gente eu sou uma pessoa fervorosa o homem conhece eu rezo sempre antes de começar qualquer coisa na minha vida e que o nosso divino pai eterno possa abençoar a nossa vitrine aprenda e faça e toda a minha equipe e que leve essas bênçãos claro até a casa de vocês bom seguinte deixa eu falar desse produto que é um parceiro maravilhoso adoro bons parceiros aqui no nosso programa você já ouviu falar em magnésio já mas tem que ser o quelato porque é o seguinte o nosso corpo ele não consegue absorver a quantidade correta de magnésio que precisa e tem que ser o quelato mas o Cláudio o que ele vai fazer no meu corpo ó tudo que tá aqui atrás sabe aquelas dores que a gente tem de artrite de artrose e dores de movimentos repetitivos dores articulares ele é um analgésico natural é como se ele pegasse aquela dor com as mãos ó previne mais de 300 doenças reumáticas ajuda a combater a insônia maravilhoso acalma tira um pouco desse estresse que a gente vive quando vivendo da ansiedade é tanta coisa boa gente é o magnésio que lá tu dá joia e é claro que a gente vai ter agora um grande depoimento olha só meu nome é Ana Maria eu levanto cedo todo dia e eu tomo conta da minha netinha né antes de usar o magnésio da Joy tinha dor no joelho tinha dor no ombro na mão que não conseguia nem segurar uma xícara na mão eu me sentia assim tipo capenga né e hoje graças a Joy estou sem dor estou dormindo a noite inteira eu tô no pique pra cuidar da minha netinha olha o telefone pra você ligar e ter mais saúde passando a consumir diariamente magnésio quelato esse da Joy é o 0800 5917194 sabe o que vai acontecer no programa de estreia não vai pagar o frete frete grátis pra todo o Brasil vai ganhar um squeeze de presente e o produto é parcelado em 10 vezes no seu cartão de crédito 0800 5917194 esse é o poderoso magnésio quelato da Joy uma empresa campeoníssima pra vocês deixa eu voltar pro Marcelo ele tem tantos trabalhos lindos muito criativos mas nós vamos intervalar mas eu deixei você lá pintando tá terminando de pintar o Espírito Santo eu fiz uma pintura aqui dei só um ajustinho aqui no divino ok fiz aqui na moldura também deixando sempre branquinho aparecendo que é uma opção mas pode pintar como quiser como se fosse algo já desgastado exato eu gosto dessa imagem assim meio deixa um aspecto mais rústico mais florençal uma coisa meio sabe provençal bonito e aí vamos intervalar na volta você continua com mais dicas e vamos falar do artesão do ano até já e tudo que pedirem com fé na oração vós o recebereis pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino ave maria cheia de graça o senhor é convosco creia no poder da oração creia no poder do divino pai eterno de volta aqui na nossa vitrine aprenda e faça nesse programa lindo de estreia muito obrigada pela audiência e pela participação de todas e todos vocês durante o intervalo comercial para dar uma adiantada o Marcelo foi fala você é o seguinte eu coloquei aqui uma cianinha dourada que pode ser obviamente da cor que a pessoa achar melhor mas ficou legal a dourada mas a ideia era combinar com o dourado do divino então essa aplicação da cianinha eu estou aplicando aqui com a cola quente mas a pessoa eu quero que a pessoa faça a opção pela cola de silicone ou a cola universal que deixa não deixa vestígio a cola quente se a pessoa não souber usar vai criar um volume esquisito então a silicone não faz isso mas eu coloquei aqui com a cola quente para fazer esse acabamento aqui eu poderia fazer também esse mesmo tipo de acabamento com a cianinha em volta do círculo aqui porém eu vou primeiro fazer a colagem da peça de gesso para ver se vai precisar porque as vezes fica coisa demais entendi a finalização aí tem um segredo a finalização eu sempre faço com a cola quente porque ela me garante a colagem e a vedação aqui da cianinha tá ok sempre colocando alguma coisa aqui para me garantir que não vai queimar o dedo então eu coloco eu coloco a tesoura o estilete alguma coisa aqui para segurar isso aí eu tenho aqui a peça de gesso que já foi pintada de dourado ou resina e aqui a peça que seria essa moldura tá essa moldura tem um coisinho aqui ó que eu posso arrancar ou não fica a critério da pessoa tá e aí você vai colocar isso aqui aí pode ser com cola quente mesmo a cola quente ela segura super bem é sempre bom a pessoa acha que cola quente ela cola imediatamente mas ela tem o tempo de esfriar a cola e se fixar realmente então sai assim ai colocou já soltou aí vai ficar aquele fiapo de cola quente a peça vai ficar feia então tenha paciência é uma coisa importante tá aí ó eu tenho aqui ó olha que coisa simples tá vendo querida e aí você pode colocar uma cianinha menor aqui em volta pode colocar uma passamanaria você vai fazer isso da maneira que você achar melhor é uma coisa muito barata e muito rápida mas que coisa linda que ficou que bom gosto a questão é que tecido você vai escolher e os acabamentos que tem que conversar com o tecido e com a cor que você vai pintar aqui ok tá então deixa eu mostrar aqui esse dá licença esse cor de rosa aqui claro porque eu fiz de uma maneira diferente vou até colocar aqui porque acho que é mais fácil para o pessoal ver aqui eu pintei de rosa primeiro tudo tá e aí depois dei umas pinceladas de dourado nos raios e aí peguei laca chinesa e passei em cima apenas da pomba para dar esse brilho consegue ver que ela está mais brilhante que o resto perfeito aí eu coloquei uma passamanaria aqui ó uma passamanaria com cola de silicone também e peguei uma cantoneira de resina pintei de dourado e também colei aqui com cola quente tá mas olha aqui o detalhe do tecido que faz a viradinha no quadrinho na parte de trás o que eu fiz eu colei aqui com a cola quente o que é isso conta depois dei uma grampeada para garantir que esse negócio não vai sair como é que chama isso aqui aham 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 esse é o último passo curioso mas assim eu precisava que essa parte aqui ficasse realmente presa então eu dei uma grampeada nela ali por baixo disso tá aquele grampeador profissional sabe você grampeou o quadrinho o oratório isso grampeei o a passamanaria a passamanaria tá primeiro e depois eu peguei uma um botãozinho de madeira tá vendo aqui aham ele é um botãozinho de madeira que eu pintei de dourado com a mesma tinta que eu usei na frente só que aquele é pequenininho você tá de brincadeira e colado e aí aí tudo colado porque a passamanaria já está presa embaixo dele então isso aqui é só um acabamento é só fazer um xalolá aqui claro que tem opção também gente daquele triângulozinho né que a gente compra e coloca mas mas vai pra parede agora outra opção também que eu achei bem interessante Mar conta o que é que você fez olha aqui o cordão de São Francisco que é esse aqui é o nome dele né ó ele é muito fácil de achar tem várias coisas diferentes só que na hora que você corta ele faz o que ele tá aqui assim ele faz ele se solta inteiro dá um desespero então eu faço isso com a ponta dele então eu vou até pegar aqui ó e mostrar ver se eu consigo mostrar eu soltei aqui e colei os fios soltos então eu colei um fiozinho depois o outro fiozinho depois o outro fiozinho e aí entortei de novo e fiz o acabamento sobre ele com a passamanaria e aí você usou que cola aí eu usei a cola quente aqui cola quente a cola quente mesmo o acabamento com a silicone mas aqui eu precisava que ficasse bem colado logicamente eu fiz a mesma coisa do outro lado e aí eu tinha que garantir que isso aqui fosse segurar o peso da peça sim então eu não posso bobear com isso né eu preciso ter certeza que isso vai ficar realmente fixo mas o que eu fiz eu só dei uma desmanchadinha nele colei com certeza com a tesoura apertando bem os três fiozinhos os quatro fiozinhos que compõem ele e aí finalizei com a cianinha cianinha aqui tem os mesmos botões que você usou ali exato são os mesmos agora imagina você pegar esse aqui ó pintado de dourado que legal e colocar aqui também tá vendo ó colocar pra cá pra turma ver ó Mar enquanto você vai mostrando até seriam botões que a gente iria colar e pintar o nosso tempo tá meio que né perecível perecível bom artesão do ano quem já ouviu falar começou em 2007 7 ele foi organizado vamos contar como votar o que que é então foi organizado em 2006 a primeira premiação em 2007 na primeira negra artesanal que teve lá no São Paulo Expo e desde sempre foi uma premiação voltada pra valorização do artesão então é uma premiação que quem escolhe os participantes e quem escolhe os ganhadores é o público às vezes eu coloco uma comissão julgadora cada ano muda um pouquinho alguma coisa mas a ideia é qual que é é valorizar o trabalho do artesão não apenas o trabalho que ela cria não apenas o trabalho que ele faz mas também o que ele é empreendedor o que ele beneficia outras pessoas o que ele é generoso em passar a informação a maneira que ele se manifesta socialmente se ele faz alguma ação social então é um complexo de informações que pode fazer esse artesão ser o artesão do ano não adianta só fazer um trabalho absolutamente maravilhoso a pessoa tem que ser uma pessoa maravilhosa também como que eu voto? como é que eu escolho? a gente vai fazer a votação primeiro pelas redes sociais primeiro pelo Instagram depois pelo Facebook e depois pelo site vai ter o site artesãodoano.com.br que não está no ar para evitar complicações e a gente vai colocar vai ser a terceira etapa aí a quarta etapa a gente vai pegar todos os ganhadores todos os mais votados aliás e colocar para o público votar e aí as pessoas vão votar em cada categoria e na categoria artesãodoano que é o prêmio principal então para começar tem a página no Facebook artesãodoano ainda não ainda não tem tudo daqui a pouquinho mas o Instagram já tem arroba artesãodoano sim o perfil lá no Instagram já existe aí a primeira parte vai ser pelo Instagram depois pelo Facebook que a gente vai colocar lá dentro da minha página do meu perfil no Facebook e depois o site artesãodoano.com.br em várias categorias vai ser o melhor do crochê do tricô da pintura por aí afora exatamente e assim além das categorias tem o artesãodoano que é a categoria tipo o melhor filme do Oscar sabe assim nossa então assim tem as várias categorias mas tem uma categoria que é o artesãodoano que não está relacionada a nenhuma categoria e é bacana que eu lembro que você também fazia o artesão revelação sim aquela pessoa que naquele ano apareceu e é bacana pelo seguinte nos últimos dois anos eu até estava brincando que eu acho que as pessoas nem lembram mais de mim não me conhecem mais porque nos últimos dois anos a televisão a gente quase não participou de programas de televisão né a comunicação ficou totalmente virtual só que apareceu tanta gente bacana tanta gente legal verdade e que viralizaram e que apareceram nas redes sociais que foi o principal veículo de comunicação que eu falei acho que eu fui soterrado por essa quantidade de gente nova e talenta que surgiu então tem muita a revelação vai ser o mais difícil porque é muita gente nova que apareceu aquela Dani que você fez a live comigo lá do Paraná a Dani Gelinski maravilhosa lá de Curitiba então gente não começa agora sigam o Instagram arroba artesãodoano para vocês saberem ainda mais o artesão aqui do nosso programa que é o arroba vitrine aprende fácil todos os dias vocês vão ficar por dentro das aulas que serão ensinadas quais são os artesãos que vão estar presentes aqui o meu é o Cláudio Apacheco Oficial e o seu Dargan Dargan com GH com GH Dargan não é dragão tá gente carma que eu ainda vim te dar um beijo virtual ok olha grandes grandes e grandes parceiras fazem parte né de um programa de artesanato como a nossa até que bom de maravilhosa quando a gente fala em artesanato até mesmo repara os domésticos em casa sempre tem alguma coisa que a gente precisa colar e até que bonde ela é pioneira ela é campeã porque ela tem cola pra tudo quanto é tipo de superfície e materiais aqui na bancada tem até 6 mil para pedrarias para bijuterias a cola universal tem a de silicone tem aquela cola spray permanente cola de contato de silicone relevo cola de madeira gente eu tô falando assim nem um décimo é muito mais adesivo instantâneo que é formidável fora que eles têm esponja mágica vocês já conhecem gente é formidável se o enxargar essa esponja na água não faz uso de detergente nada abrasivo nada é só colocar água nela enxarca embaixo da torneira ou põe numa bacia com água aí aquela limpeza de uma mesa uma parede um azulejo tira em segundos com perfeição vamos fazer o seguinte quer conhecer ainda mais acesse o site www. olha aqui comigo tecbond.com.br e pode segui-los também no instagram arroba tecbondartesanato tá até slide eu tô muito feliz muito realizada com a sua presença com o oratório tem mais uma dica? tem mais uma dica? mais uma dica? ó primeiro cabe mais uma dica? uma dica assim meu canal no youtube tem mais de 350 vídeos lá só como tá Dargan? e Marcel Dargan Marcel Dargan ó eu quero te mostrar uma coisa Cláudio que eu adoro e que pra artesã reaproveitar coisas que tem em casa tá? então olha aqui isso aqui é um quadro de scrapbooking tá? normal aquele quadro que é feito para scrapbooking o fundo dele é feito com aqueles moldes de revista que antigamente a gente guardava aí eu fiz cianinhas aqui três cianinhas diferentes tudo colado? tudo colado com colas boas tá? com colas tipo silicone universal a cola quente às vezes se solta um pedaço de tecido repetindo o molde aqui a passemanaria a fita métrica o carretel de linha as agulhas para fazer uma homenagem às pessoas que costuram então é um quadro em homenagem às costureiras e costureiras e aqui ah, eu já não sei costurar não sei fazer nada não tem problema não tem problema aqui é um quadro para as pessoas que gostam de pintura então eu peguei um godê pintei as cores do arco-íris aqui o fundo é um tecido pincéis sobre uma basezinha que é um papelãozinho coberto com tecido um pedaço de extensio um pedaço de uma tabela de cores e aqui uma esponjinha de pintura aqui no cantinho tintas acrílicas para poder compor a paixão que as pessoas tem pelo trabalho artesanal o cara não é fera? e é tudo sobra tudo resto eu vou ali agradecer ó ó muito agradecido sempre já te falaram que você mora aqui? aqui também a gente compartilha compartilha você mora aqui dentro amo você eu também obrigada ai meu Deus gente eu quero agradecer a vocês pela audiência esse programa de estreia é tão bonito que faz o peito bater muito mais forte o coração e agradecer quem? o nosso divino pai eterno que nos dá força nos dá coragem nos dá sustentação nessa caminhada tão árdua que a gente tem às vezes na vida muito obrigada ao nosso divino pai eterno que ele abençoe os artesãos que aqui se apresentam toda a minha equipe aqui onde a gente grava editora inovação mídia e principalmente que possam abençoar e muito a vida de todos vocês muito obrigada Brasil até amanhã tchau 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 Tchau